Billy Nidiai é do Senegal, reside no Rio Grande do Sul há sete anos. O desemprego no país africano o fez buscar novas oportunidades no Brasil da fase de pleno emprego. O Senegal é um país que tem todo tipo assim. Eu somente digo que falta de emprego que é uma solução que faz para a gente se imigrar. Então eu sempre digo que se dez pessoas saírem buscando uma empresa, três que vão conseguir, o resto sete não vão ter nada. Hoje o senegalês tem seu próprio negócio em Caxias do Sul, uma loja de artigos e roupas típicas de nações africanas. Trabalhando no frigorífico, quando saíram, há três anos. Depois de três anos eu saí, eu trabalhei numa metalúrgica, depois abri meu negócio, agora eu tenho uma loja, na verdade. A lei da migração aprovada pelo Senado Federal foi o tema central de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. A nova lei da migração garante direitos básicos, como o acesso a serviços de saúde e educação. Mas, segundo especialistas, alguns tópicos importantes ficaram de fora. O que a gente constata é que há ainda alguns procedimentos em órgãos públicos, em organismos de prestação de serviço, ainda uma restrição para o atendimento da pessoa migrante. Se nós temos um exame que é assegurado para o cidadão nacional, por que em Caxias do Sul, por exemplo, se rejeita um exame de saúde para o migrante? Por que se nós temos o direito de acesso ao mercado de trabalho através de uma agência do CINE, para qualquer cidadão nacional, por que a mesma agência do CINE não encaminha migrantes para aquelas empresas que têm vagas disponíveis? Até hoje, a gente vê que, mesmo o imigrante tendo vários direitos garantidos, isso não é de conhecimento dos próprios profissionais que trabalham nas políticas públicas, que muitas vezes negam direitos, achando que, como é imigrante, ele não vai ter os mesmos direitos que o povo brasileiro. Mas esquecem que, na Constituição Federal, basta olhar lá no artigo 5º, que fala que estrangeiros residentes no Brasil, brasileiros, devem ter os mesmos direitos. Muitos deles, por não conhecer a língua, por não conhecer os direitos dos trabalhadores, os direitos dos trabalhistas, foram lesados também dos seus direitos, não tenha dúvida. Aliás, por isso, nós criamos essa frente parlamentar de acompanhamento e solidariedade aos migrantes, para dar visibilidade a essas condições de vida deles aqui no nosso estado. Atualmente, cerca de 15 mil imigrantes vivem no Rio Grande do Sul. Os dados são do Fórum de Mobilidade Humana. De Porto Alegre, José Zanandrea, para a Rede Vida de Televisão.